Olá, crianças! Hoje a gente vai fazer uma atividade musical. Vocês podem pegar duas colheres de sopa da mamãe ou duas colheres de pau. Pegar emprestado panela e balde da mamãe para a gente tocar a canção da sopa, da palavra cantada, que a gente já viu na aula anterior. Vamos lá, então? O que tem na sopa do neném? Será que tem espinafre? Será que tem tomate? É um, é dois, é três. O que tem na sopa do neném? Será que tem feijão? Será que tem agrião? É um, é dois, é três. O que tem na sopa do neném? Será que tem farinha? Será que tem balinha? Será que tem macarrão? Será que tem caminhão? É um, é dois, é três. O que tem na sopa do neném? Será que tem sorvete? Será que tem abanete? Será que tem berinjela? Será que tem panela? É um, é dois, é três. O que tem na sopa do neném? O que tem na sopa do neném? Será que tem manioca? Será que tem minhoca? Será que tem jacaré? Será que tem chulé? É um, é um, é dois, é três. O que tem na sopa do neném? O que tem na sopa do neném? Espero que vocês tenham gostado de tocar com as panelas e as colheres da mamãe. Até a próxima aula. Beijos no coração da Prueynir.